Fala aí meus queridos inscritos, eu sou Flávia Fonseca e hoje eu estou trazendo para vocês Agent of Mayhem, e vamos lá, esse joguinho que promete, né, ele foi lançado aí tem cerca de um mês atrás Algo assim, e vamos lá, vamos iniciar um novo jogo, mas antes eu vou fazer uma coisa Dá uma diminuída nesse áudio, para vocês poderem me escutar também, né, senão fica meio complicado Bom, estou aqui, acho que agora dá para me escutar legal, né, vamos lá, novo jogo Bom, vamos lá Bom, vamos lá, vamos lá Bom, vamos lá, vamos lá Bom, vamos lá Episódio 1 Bom, vamos lá 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 vilão. E aqui a gente tá no início aqui, né? Temos um pequeno tutorial. Gente, os comandos geralmente são os mesmos, né? Graças a Deus são os mesmos para todos os jogos. Ou quase todos eles. Beleza? A gente tem que mirar e atirar aqui. Começamos com esse carinha. Já tem gente ali embaixo para a gente poder mirar aí. Habilidade especial chamando a atenção. Hollywood. Ah, o nome desse cara é Hollywood, né? Nossa. Dispara uma granada que explode e causa uma quantidade alta de dano quando acerta o alvo. Ou após um tempo definido. Ok. Eita, que já tem gente ali. A gente pode partir também para cima deles, tá? A gente tem esses dois modos de combate no jogo. Hollywood. Viu suas fantasias de heróis de ação com explosões constantes e quatro aplicações de fortalecer. Ok. Já tem gente ali que vai sair dali. Opa! Vamos lá. Um atrás do outro. Um atrás do outro. Não pode não, meu querido. Não pode não. Isso aí. Vou pegar dinheirinhos aqui. Ainda não sei para que servem os dinheirinhos. Opa! Tem gente já me... Nossa Senhora. Tem gente já me atirando aqui. Beleza. Foi? Foi. A gente tem que seguir para onde estão esses quadradinhos. Estive para correr, beleza. Vocês já sabiam. interações. Ué. Desative a bola do mal. Vamos lá. Vamos ativar. Caramba, como é que a gente... consegue pegar uns pulos aqui? Como é que a gente desativa esse negócio? Destruir aqui. E destruir a bola. Nossa, a gente tem que atirar na bola? Não foi. Vai, bora, meu filho. Tirei na bola do mal. Fui correndo aqui. Eu acho que a gente terminou com ele, né? Em outro lugar... Temos quem? Heart Attack. Vamos lá. Vamos jogar com um grandão agora. E agora? A gente tem que destruir... O povo correndo dele. A gente tem que destruir o quê? Esses negócios aqui. Oh, nossa! Muito bom. Beleza, destruímos tudo. E agora temos que ir pra onde? Caraca. Eu acho que o negócio dele é de certo. Nossa! Mas eu sou maluca também, né? Só explodindo as coisas... Habilidade especial. Tele... Telearpão. Mal porno alvo atual. Tô atordoando e teleportando. Tá. Caraca. E agora? O que a gente tem que fazer, cara? Tem que estourar esses negócios aqui. Nossa! Tem muita coisa pra estourar aqui. Nossa, eu errei. Que loucura. Eu sou muito ruim de mira, né? Não preciso nem falar, né? De... Habilidade... Oi! Queraca! A gente consegue desintegrar esses caras aqui? Sai, cara! Pô! Ideia! E agora a gente vai pra onde? Ah, a gente tem que ir ali pra onde tá a setinha. Ah, não é aqui? Não? É onde, então? É pra cá. Nossa! A parada toda explodindo aqui. Ah, chegamos. É outro lugar! Temos quem? A Fortune. Agora a gente vai jogar com a personagem feminina. Ahn... Bom, e agora... Ai, meu Deus! Já começa assim o negócio. O negócio já começa assim já. Isso aí se aproximando aqui. Beleza. Nossa! Já morri? Não. Habilidade especial. Bala de canhão. Eu acho que é com G que a gente consegue... Que a gente consegue... Que a gente consegue... É o G. Aqui é a habilidade especial dela. Beleza. Aqui é a habilidade especial dela. É... A gente tem que ir pra onde agora, hein? Tem uns carinhas ali, né? Querendo me pegar. Isso. Tira neles, minha querida. Pega as vidas aí do chão. Glory. O drone. Tá, beleza. O drone, ele me ajuda. Ahn... É G. Pra ativar o drone. Muito bom! E aí, aqui, a gente é só... Beleza. Temos a ajuda desse... Desse drone maravilhoso. Pô, mas eu tô mirando, cara. Oh! Isso! Ah, mas que E pra invadir? Precisamos invadir o sistema. Errei, né? É como sempre. Beleza. Sobem as coisas. Concluído. Agora vamos para a fase 2. E onde que a gente tem que ir? Pra cá. Opa, cá. Vai, corre, menina. Corre, menina. Corre, menina. Pra cá. Beleza. Chegamos. Cadrondo aqui. Eita. Eita. Ih, a gente vai continuar com ela. Mas agora a gente pode trocar, não é isso? Para trocar o... Ah, eu posso escolher, ó. Se eu continuo com ela ou se eu vou com outro personagem. Eu vou continuar com ela. Eu achei ela maneirinha. Vamos lá. Só que agora o negócio vai ficar meio estranho, né? O negócio agora vai ficar meio esquisito. Eu já saí atirando. Não dá pra gente... Oh, nossa senhora! Quase eu morri agora! Eita! Vou trocar de personagem. Peraí. Não, não dá. Que isso? Vai metralhando esses caras aqui. Pô! Que ideia! Parece aí, Lubão. Tem que ficar ali, ó. Pegar um zinheirinho. Um zinheirinho. Ai! Meu Deus! Morri com ele. Nossa senhora! Que isso! Por que estou morrendo assim? Tem gente me atirando ali em cima. Ah, cara! Sai! Isso! Me dá a sua vida. Tem outro cara ali. Gente, eu matei o carinha. Mas que coisa! Mas eu sou tão ruim assim! Meu Deus! Vai, menina! Corre aí! Caraca! Eu matei o carinha! Que isso! Chefe! Vamos lá! Dr. Bel... 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 Não sei. Seus tolos! Um cara! Vou pegar você! Eu vou pegar você! Eu vou... Vou te pegar! Vou te pegar! Cadê os outros? Estão aí, né? Não tem problema. Não tem problema. Eu vou pegar você, cara. Eu vou pegar você. Ui! Taca bola de fogo em mim. Mas vai demorar muito com essa menina. Vai demorar muito com essa menina! Vai demorar muito. Não vai rolar. Vai! Vai! Ataca aí! Ataca ele! Vai, minha querida! Vai! Vai! Você tá esperando! Pô! Eu matei o cara... Eu matei o cara que ia... Eu matei o... Cara, eu matei o personagem errado ainda. Olha só! Que loucura que eu fiz! Dá pra subir ali? Claro que dá! Peguei esses dinheiros aqui. Esses dinheiros! Cadê o cara que tava aqui embaixo pra eu matar? Opa! E agora? Agora eu posso matar ele. Ah, eu vou te matar agora. Ah, cara... Ah, cara... Dá licença, tá? De novo? Cadê... Eita! Pô, mas a nossa emissora é matar ele, cara. Vou ter que sair daqui, né? Vai, menina! Ok. Ui, tudo caindo! Bora! Uma hora. Nossa. Ontem. Um... 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 Uh... That wall just went away. Chega de novo! No way I'm gonna piss that dynamo moving in slow. March! See what you can do! It's on it. Ah, yeah. Much better. Uh-huh. I ain't dying because the hot is welcome. Get in here, pretty boys! Wait. O que? Por que eu? Porque vocês dois são um mal-ass. Ei, tchau, boss. Por que? Missão cumprida. Operação subproduto TocToc. Status concluído. Beleza. Todos eles ganharam a mesma quantidade de experiência. E foram para o nível 2. Mas eu acredito que durante o jogo, quem usar mais vai ganhar mais experiência, tá? Rações marítimas extras de hardtack tem 25% de vida extra. Todas as refeições são a refeição mais importante do dia. Passivo, tá? Beleza. O dispositivo. Tapete vermelho de bombas. Hollywood dispara uma granada que explode e causa quantidade moderada de dano e também cega. Eles aceleram os alvos. Aprendi esse truque com os paparazzi. Carregador bonzão. Uma arma. Esses projetos aumentam o dano de arma em 25%, mas fazem a arma da Fortune superaquecer mais rapidamente. É, as armas ficam quentes, mas não ligo. Beijinho, 170. Beleza, dinheirinhos. Ainda não sei o que dá para fazer com esse dinheirinho. Provavelmente melhorar alguma coisa. Comprar itens para os personagens. Seguro da operação. Boas-vindas. Boas-vindas. Você sabe, qual é a sua opinião sobre interagência romântica, Frida? Eu? Por que? O que você ouviu? Oh, graças a Deus. Espere, o que é isso? Oh, meu Deus. O que está acontecendo? Não sei. Eu estou pegando uma grande energia de energia de dark matter. Ah, Frida, você está lá? Sim, olá? Agente, o que está acontecendo? Sim, então eu não acho que chegar em Babylon vai ser tão fácil como nós pensamos. Bom, aparecemos aqui na cidade. Bom, gente, esse joguinho, ele é de ação, ele tem a aventura e tem a historinha, né, que a gente vai ter que seguir. Porém, porém, ele é tipo o GTA, você tem as suas transmissões secundárias e o mapa aberto para você explorar. Onde esmelhora? Não se preocupe, Frida e eu vamos ter isso encerrado em Nuka. Você é melhor, agente. Você é melhor. Melhor mesmo. Boas-vindas a SEU. Então estamos em SEU. A gente pode já escolher também o personagem e aqui a gente já tem, é... Já pode sair andando pelo... Explorando o mapa, ok? Bom, gente, eu vou terminar esse episódio por aqui, eu não vou alongar muito o episódio não. Já temos mais de 23 minutos. E no próximo episódio eu dou continuidade a esse joguinho que parece ser muito legal, cara. Esse joguinho que está muito interessante. Vamos ver, né, o que vai acontecer. Vamos ter que ir atrás daquela bola, né, por onde o doutor escapou. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse episódio, deixe aí o seu like. Isso ajuda muito ao vídeo e ao canal. Inscreva-se no canal para mais episódios de Agents of Mayhem. E eu espero vocês na próxima e até. Tchau. Tchau.